Vídeo Pode? Gente, inscreve-me lá no canal E a gente se inscreve no canal No meu e no da Clara Mas no dele também, tá gente? Tá bom Eu vou esquecer de avisar que também ia ter Eu já tenho dois Carinha, mas fala o nome, cara Senão o povo não vai saber Ih, eu morri Olha o céu Mas eu não gosto Eu já sei que eu vou passar completo Gente, não é chato, gente Você já sabe o que você vai passar Tem Eu vou passar essa foto aqui Tá bonitinho Eu vou passar essa foto aqui que tá bonitinho Gente, vamos lá Gente, mas quando eu esqueço que eu tô gravando Não é a Clara Não é a Clara Gente, a última gente achou uma fase fácil Foi muito fácil Foi muito fácil Ah não, gente Não colocou nublado não, né? Ah não, gente Agora piora tudo Agora ficou com nublado Vamos repassar agora porque ficou nublado E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, vocês viram? E a segunda parte Tchau, tchau 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 Tchau Tchau